Aô meu povo bonito, hoje eu tô aqui, gente, fiz uma viagem longa, ó, minhas marinhas tão ali, só pra vocês, esperando meu pai vir me buscar, ele já deve tá chegando, é, eu vim lá de São Paulo visitar eles, foi um rolê grande, viu, menina, acordei 5 da manhã pra ir pro aeroporto, eu vou era as 9 e meia, mas eu vou atrasou, atrasou uma hora, a gente só saiu 10 e pouco lá de Sampa, aí cheguei em Cascavel, peguei Uber, já fui com a rodoviária, mas só tinha ônibus pra 1h45, aí cheguei agora aqui, ainda tô na estrada, tento esperar eles, porque não tem ônibus pra cidade que eu moro, só tem pra essa cidade aqui do lado, aí pra não ficar tão longe, pra eu ir na rodoviária, meu pai me busca aqui perto, na BR, eles vão ficando muito longe lá de casa, mas aí é isso, aí, tô com muita saudade deles, faz 7 meses que eu não vejo eles, aí só pra vocês entenderem, ó, é uma BR aqui, tipo, passa de tudo aqui, e ainda tem aqui, tipo, um restaurantezinho ao lado, aí, só que a gente não mora, a minha família não mora aqui, ela mora na outra cidade, mora no interior, aí, tipo, meu pai tem que vir pra mim buscar, se eu fosse pra lá, tipo, ia demorar muito, entendeu? Não, eu achei que foi um brinque bom. Só que eu fiquei pensando assim, porque eu não conhecia essas caminhonetes, cada vez que tu vem pra cá, a gente tá caixada também, isso também não tá caixada, se não, tá mais caixada também. E já estou aqui na casa de pai e mãe, já tô aqui, onde eu nasci, cresci minha vida toda. Aliás, eu nasci na outra terra lá de baixo, mas aqui foi grande parte da minha adolescência também, e tô muito feliz de estar aqui, que fazia 7 meses, como eu já falei, que eu não via meus pais. Então, tô muito feliz, já tomamos um tererêzinho, já conversamos, conversa fiada ali, e agora eu vim aqui pra sentir um pouquinho o cheirinho do mato, né, gente, que é uma delícia. E cheirinho do trigo também, né, tem o trigo aqui. Meu pai disse que não tá, assim, lá aquelas coisas, né, não tá tão perfeito como era pra tá, mas tá muito bonito, graças a Deus. Inclusive, meu pai, como grande trabalhador, que é, tá lá no... deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Caramba, não tô conseguindo mostrar ele. Mas ele tá lá no fundo da grota, tô achando ele não aqui. Ah, vou mostrar pra vocês depois. Ele tá lá no fundão, que ele tá tendo umas canas lá, e ele já conversou fiado já, e esse cheiro do mato é bom demais, né, gente. Mas ainda tem muita fofoca pra nós botar em dia. Minha mãe também tá lá tratando os animaizinhos dela, que aqui tem muito bichinho pra tratar. E é isso, gente. E agora eu vou mostrar mais o meu dia a dia aqui pra vocês, quando eu tiver a hora que eu vou estar aqui esses dias. Aí eu mostro mais pra vocês, sabe, vou fazer uns vídeos bem legais aí pra vocês conhecerem um pouquinho mais aqui. E às vezes vocês vão gostar. Quem gosta de mato, quem gosta de roça, com certeza vai querer ver os trens aqui comigo. Funk, meu cachorro tá lá, gente, mas não dá pra ver ele aqui não. Só dá pra ver o rabo, olha lá. Ó o rabinho. Funk! E aí meu pai tá lá, ó, pegando as canas. Que agora já tá meio que anoitecendo. Acho que aquela cana ali vai pegar pra dar pra algum gado, se eu não me engano. E aí tô aqui, ó. Chinelinho. Nossa, gente, tô branca, né? Caramba, como eu tô branca. Eu não gosto de pegar sol mesmo, né? Não é por nada não, mas... Olha, gente, isso aqui é muito lindo, né? Fala pra mim, vocês não acham lindo isso aqui? É lindo demais, velho. Mas só não repara minha cara, tá? Que eu tô com a cara toda amassada, eu tô sem dormir. Eu tô desde as 5 da manhã acordada nesse rolê de avião, ônibus, e eu tô sem maquiagem, então não se assustem, né? Apesar que eu não uso muita maquiagem, né? Tem gente que acha que eu uso, mas eu não uso muita make, não. Eu não sou de usar muita maquiagem, não. Aqui a luz tá melhor, então eu coloquei pra cá. Eles colocaram cascalho na estrada e, ó, tá bem... Tá cheio de pedra aqui. Meu pai falou que esse cascalho aqui não é muito bom, não, viu? Mas, né? Se ele falou, ele entende. E... Aí tá bem... Tá bem gostosinho hoje aqui, tipo, não tá nem... Aqui não tá nem calor e nem frio, sabe? Tá aquele clima gostoso. Bem gostosinho. Ó as pedras. É um pedregulho aqui, meu filho, que ela é... Só Deus na causa. E olha o trigo, como tá bonito. Eu acho que tá bonito. Meu pai fala que tá feio. Tá começando a caixar, né? Mas tá bonito demais. Eu acho o trigo uma das plantações mais lindas, né, gente? Eu acho, não sei vocês, mas... Pra mim é uma das plantações mais lindas e mais sagradas que tem, né? O que que esse cachorro tá fazendo aí, Funquinho? Hã? É aquele doido? Vem cá, bebê! Dá um oi pro pessoal. Dá um oi pro pessoal, dá. Esse? Você tá assustado? Não, ele não vai pegar você, não, bebê. Vai, não. Tá assustado quando você tá gordo. Você engordou demais, né? Da Tad. Tad? Ele quer ir atrás do cachorro. Tad. Você já se resolveu com aquele cachorro? Já tá tudo bem entre vocês, né? Tá, né? Tá tudo bem, né? Fica soltinho aí, gente. Soltinho, hein? Que sol. Aí tá ali cortando as canas. Por que que eu falo que tem que usar bota na roça, ó? Que, ó, o barro. Roça tem que usar bota. Se não tiver de bota, você só se estressa, velho. É ou não é? Você só se estressa se você não tiver de bota. Que é muito barro, é muita coisa. E aí, você... Entendeu? Não é que eu não quero me sujar, mas... Se eu não preciso me sujar, pra que eu me sujar? Né? É isso, entendeu? Então... Bem feito pra mim. Porque eu queria agora andar e eu tô sem bota. Mas eu vou falar uma coisa. Eu tô de vestido. Tá? Eu tô muito branca. Mas tá friozinho já. Começou a ficar frio aqui, gente. Já tá. Falei, vou dar escapada. Eu já tô um pouquinho dor de garganta. Olha os trenzinhos voando. Quero, quero. E... Aí, se eu dar... Sopa pro azar... Aí depois eu não sei porque eu tô doente, né? Porque aí... Não tô de casaco, nada, né? É melhor não remediar, né? Que eu sofro, menina. Quem sofre é eu com resfriado. Vou me cuidar. Vocês também, assim, quando vocês viajam, dá dor de estômago, dá esses trens, assim, vocês? Porque... Eu sou Deus na causa, viu? Minha mãe teve que dar um eno ali pra me tomar, pra melhorar. Porque só Deus na causa, viu? Eu como uma coisa me faz mal, viajo, eu fico ansiosa, nervosa, sei lá. Sei. Tipo, até dor de barriga às vezes me dá. Acho que eu tenho medo de, tipo, perder o voo. Não sei. Sabe? Ó, vê agora que lindo que ficou essa cor de unha aqui, gente. Adorei. Relaxa. Então é legal ver essa cor, né? E vocês sempre elogiam minhas unhas. Que pouca vergonha é isso, vocês dois, hein? Quem que é pior? Casal 20. É. Eu tô vendo você acolando pra mim. Que pouca vergonha. Ó, a dupla safadex vai aparecer no YouTube. No YouTube. Olha o ciumento, linda. Ele morre de ciúme. Vendo bem. Olha o ciumento. Eles brigam. Brigam só. Obrigado.